A inteligência artificial, ela tá mais pra um Orkut, pra uma fita cassete, que é uma tecnologia que existiu e chegou uma hora que ela ficou pra trás? Ou se ela é tipo a internet, que é um negócio que vem e que não tem limite, assim? Ah, boa pergunta essa, hein? Nem futuro, sabe? Porque acho que tá meio conectado com o que você falou, sabe? Vai passar ou veio pra ficar? Não, não vai passar. Não vai passar. O que vai acontecer é que nós vamos descobrir limitações. Essa, por exemplo, de chegar perto da inteligência humana, fazer coisas que o ser humano faz, do ponto de vista científico, a gente não respondeu essa pergunta ainda. Tem gente que fala, não, daqui um ano, daqui dez anos vai superar a inteligência humana. Realmente, a gente não tem nenhuma prova, nenhum indício muito forte de que isso vai acontecer. É pelo contrário, se você pegar o chat GPT, a gente treinou com quase tudo que é conhecimento humano e mesmo assim, do ponto de vista da lógica, de planejamento, ainda tá bem atrás do ser humano. Sim. E pode ser que pra chegar perto do ser humano, possivelmente, alguns acham que é só questão de mais processamento, mais dados, deixar rodando essa IAP por mais tempo, treinar. Outros, não, acham que a gente precisa descobrir alguma coisa que não foi descoberta ainda. Tem que ter algum negócio ali, né? Entendeu? Aham. E aí tem o negócio do medo, do ser humano, tá pra superar. Esse é o medo que a gente não precisa ter hoje. Porque essa IAP que a gente tem, essa tecnologia que a gente tem, é muito boa em reconhecer padrões e faz coisas muito sofisticadas, acho que vai ajudar muito. Mas daí, pra de repente começar a tomar decisões e como a... É difícil a gente enxergar que seja só uma questão de força bruta. Entendi. Pelo tipo de erro que ela comete. Não porque ela acerta, mas por quando ela erra. Porque quando ela erra, ela erra muito feio e você percebe que ela não entendeu aquilo. Ela não entende. A resposta que ela dá parece que ela entendeu, mas ela não entendeu patavinas do que ela tá dizendo. Ela fala com certeza e estando errada. Isso é um perigo. É. Porque as pessoas tão usando cada vez mais isso pra tomar decisão e sem ter consciência de como isso funciona de fato. Então, vamos lá.